Agora a gente vai falar um pouco sobre economia também, mas por uma outra perspectiva. A inflação voltou a acelerar no mês de setembro, depois de uma queda pontual no mês de agosto. Isso é o que aponta o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é medido pelo IBGE. A alta de 0,44% no mês foi puxada principalmente pelo aumento da energia elétrica. O aumento na inflação foi confirmado após o resultado do IPCA ser divulgado. Segundo os dados, a inflação acelerou em 0,44% somente no mês de setembro. Especialistas já esperavam esse aumento na inflação. Isso devido às condições climáticas que afetaram principalmente a energia elétrica e os alimentos. Esse aumento, no entanto, acontece após dois meses de baixa. E a expectativa é de que nos próximos meses a inflação não atinja a meta estipulada. Ainda assim, a situação deve impactar no bolso das famílias até o fim do ano. A inflação do mês de setembro voltou a subir em decorrência do aumento do setor de alimentos, que há dois meses vinha caindo no setor de alimentos, por conta da desaceleração de alguns alimentos. E depois, com relação à questão da energia elétrica, por conta da tarifa vermelha. Hoje, um aumento de 4,46% em cima de cada 100 kW de energia. E isso ocasionou a questão da inflação. A inflação é medida por vários setores. E entre vários setores tem a energia elétrica e existe o alimento. Então, ela já chegou no centro da meta. Isso acende, por exemplo, em uma determinada situação, onde toda que você começa a crescer a inflação, você começa a pensar em voltar a aumentar a taxa de juros através da taxa Selic, através do Banco Central. E isso, às vezes, não é bom para o crescimento do país. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a implementação da bandeira vermelha Patamar 2. Isso significa que a energia deve ficar mais cara. Já no setor dos alimentos, a forte seca segue impactando as produções nos campos e a pastagem dos gados. Existe uma previsão de toda a sociedade brasileira, principalmente da parte de bancos, da parte de consultoria, para que a inflação não atinja a meta. Então, há aí uma expectativa de chegar a 4,58, 4,43 para que você chegue e a inflação chegue numa situação, num patamar que não prejudica o desenvolvimento do país através do aumento da taxa de juros e seja um controle da questão do consumo para que a inflação não atinja a meta.